Em breves, uma das maiores cidades do Marajó, o ritmo só começou a desacelerar após alguns casos suspeitos começarem a se evidenciar e as autoridades usarem os seus requisitos legais. O decreto municipal segue do governo do estado e na região está limitando o fluxo de embarcações do interior e proibindo o desembarque de navios de outros estados, como Amapá e Amazonas. As embarcações que não cumprem com as ordens estão sendo abordadas pela polícia e os procedimentos são feitos, como foi o caso desses navios. Eles saíram de madrugada, entraram na região do Pará e área do município de Breves e encostaram durante o dia, para então poder desembarcar na cidade sem autorização. O plano não deu certo. Para os responsáveis, a ordem foi voltar. O comandante de uma das embarcações que foi abordada diz que foi pego de surpresa, mas que irá cumprir com as ordens. Eu tinha conhecimento que, por alto, que ia dar 25% só de total de passageiros para nós. Como nós temos uma lotação de 611 passageiros, calculavam em 150. Agora, o fato de trazer pessoas, nós não sabemos se já são base nova que vocês estão, como dizer, arrebatando para nós aqui, de não deixar passageiros em porto, se não for o destino. Vocês vão cumprir a ordem agora? Vamos cumprir. O passageiro que eu tiver aqui, que for descer em breve, eu levo para Belém. Não pode deixar aí. Este técnico de enfermagem prestava serviço no interior da cidade, no Rio Aranaí, e diz que, apesar das restrições, as pessoas no interior seguem com a vida normalmente. Até o presente momento, o pessoal não está sabendo do decreto. Eles não estão tão alarmados com a doença do Covid-19. E que eles pensam que não vão chegar para lá, né? As regras por aqui também devem ser cumpridas. E eu fiz a orientação com eles lá e tudo mais. Só que, assim, é difícil. Eles não estavam sabendo do decreto, né? Nem eu, que a comunicação para lá é muito difícil. Simone é brevense e saiu de Porto de Moste quando foi abordada pela fiscalização com o seu filho de quase um ano. Eles falaram que de segunda-feira eu não embarcava mais, né? Aí eu tenho meus três filhos que ficam em breve. Aí eu me desesperei para ficar perto dele, né? É um momento que está passando pelo mundo, né? Aí eu quis embarcar logo para chegar hoje, que de segunda eu não podia embarcar mais. Aí agora teve que parar tudo, né? Para voltar, como que eu vou voltar? Né? Vai ficar ruim eu voltar. Aí eu deixei eles com a minha sogra, aí eu não tenho condição de eu voltar de novo. E eles vão ficar todo esse tempo longe de mim, não tem condição. Então, apesar da dificuldade, de tudo isso que está acontecendo, pelo menos agora você vai chegar em casa, né? Com todos os cuidados sendo tomados. Graças a Deus, eu tenho grande verdade que eu vou chegar em casa, vou poder ver isso. O município de Breves é fronteira com outros municípios e também a passagem de várias embarcações, o que torna difícil o trabalho de fiscalização, que agora tem que manter turnos para combater os abusos. Gente, na verdade, a Prefeitura Municipal de Breves tomou uma medida drástica quanto a essa pandemia, né? Parece que houve um caso de suspeita no município de Bagre, então foi interditado e foi proibido a tracação de embarcações no município de Breves. A Prefeitura recebeu uma denúncia de que duas embarcações teriam saído de Macapá com destino a Breves, mesmo sabendo do decreto municipal. Sabendo disso, nós demos apoio aos agentes de saúde da Prefeitura, fizemos a interceptação das duas embarcações e orientamos para que voltasse para Macapá. A Prefeitura desse respeito internacional... Obrigado.